Música Rebeca Ah, vocês dois estão aí Ah, desculpa pelo que aconteceu Ah, é tudo minha culpa Eu e a Brynn, você... Não se preocupe, Adam Não é sua culpa Eu também me meti na situação Não se preocupem Eu tenho certeza que vai ficar tudo bem Música 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 agora. Sim, claro, mas eu vou chamar a Rebeca e o Mike pra irem com a gente, ok? Ok. Eu não posso evitar eles pra sempre. Mas, nesse caso, eu vou precisar passar no shopping primeiro, ok? Vamos. Hum, ok. Nossa, como eles estão demorando. Sim, você tem razão. Ah, eles estão ali. Oi, Brian. Brin. Que legal, você trouxe um presente pra Lisa. Na verdade, esse presente não é pra Lisa. Hum, você trouxe um presente pra mim? Sim, eu queria me desculpar pelo que aconteceu na escola hoje. eu não devia ter falado daquele jeito com você. Você é a minha melhor amiga. Ah, não precisava. Eu te desculpo, não se preocupa. hum, com licença. Hum, com licença. Vocês são os visitantes da paciente do quarto 202? Lisa West? Sim, sim, somos nós. Certo, vocês já podem entrar no quarto. É no segundo andar. Vamos. É uma pena ter que ver você assim. Mas não se preocupe, isso vai passar. Ahn, quem são vocês? O quê? Como assim quem somos nós? Nós somos seus amigos. Ah, Brian, Mike, eu me lembro de vocês. Namorado da Cecília e da Alicia. E falando nelas, por que elas não estão aqui agora? Essa não, ela bateu a cabeça na queda. Ela deve ter perdido a memória. Perdido a memória? Espera, eu me lembro de você. Rebeca Rios, não é? A Alicia sempre me falava de você. Ela dizia que você queria roubar o Mike dela. O quê? Cadê as minhas amigas? A Cecília e as outras. Lisa, nós somos suas amigas agora. Você tem que acreditar na gente. A Cecília não é mais sua amiga. Elas não gostam de você. Impossível. A propósito, quem é você? Eu não lembro de ver o seu rosto na escola. Ah, Lisa, não é possível que você não se lembre de nada. Eu e você, nós estamos juntos. A gente foi no baile aquela noite. Você não se lembra? O quê? Eu e você juntos? Eu nunca faria isso com a Cecília. Com licença, atendimento de quarto. Sinto muito, pessoal, mas vocês vão precisar se retirar. Chegou a hora das refeições da Lisa. A visita acabou. Ok, obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto